Hoje, dia 25 de fevereiro, estamos indo em direção ao bairro do Cantagalo para registrar imagens de moradores que estão construindo um ponto de ônibus ecológico. Esta é uma história que serve de exemplo para moradores de todos os bairros do Brasil, principalmente os moradores do estado de Minas Gerais. Isto porque a iniciativa da comunidade em buscar melhorias para a região teria iniciado a partir de uma conversa de cozinha com três moradoras do bairro. A iniciativa partiu de nós três, a gente estava em casa, trabalhando, né, Rosane? É uma conversa de cozinha e a gente, precisando de algumas coisas no Cantagalo, a gente resolveu juntar um grupo de pessoas e trabalhar nisso. Neste momento, você confere imagens da comunidade construindo um ponto de ônibus ecológico aqui no bairro do Cantagalo. E agora o engenheiro responsável, que foi contratado pela prefeitura, vai falar um pouco sobre a técnica que está sendo utilizada. Essa técnica que se chama sistema cobra, que utiliza uma mistura que se chama cal-fitice, que é uma mistura de terra, cal, cimento e fibra. Então eles estão ali misturando a massa, preparando a massa. Aqui eles estão produzindo as cobras, estão de luvas porque isso tem cal, né, então tem que usar luva. Ali tem algumas cobras já prontas. E ali eles estão enrolando as cobras na estrutura de vergalhões pintados, né? Então dá pra ver que ele está com uma tinta de cimento, assim, que é uma proteção a mais pra estrutura. E a gente baseou a forma, né? A bioconstrução trabalha com as formas da natureza. Então a gente se baseou numa forma de dupla curvatura, que é como a natureza se estrutura. Então ela curva pra um lado e também curva pro outro. E só essa disposição formal, ela, com menos material, permite mais resistência, ela fica mais eficiente. Como são as folhas da natureza, as folhas das árvores, as flores, elas são organizadas dessa maneira, em dupla curvatura. Então é um princípio de força natural, né, que a natureza lança a mão. E um morador do bairro diz que é uma satisfação estar participando do multidão. A gente está junto com o pessoal aqui, essa iniciativa do pessoal, e a gente, como daqui do Cantagalo também, quase morador daqui, um prazer estar ajudando todo mundo aqui. Essa iniciativa dos moradores atraiu a atenção da administração e uma forte parceria foi desenvolvida a partir daí. E a gente começou a ver as coisas que estão precisando, e a prefeitura, aberta, assim, ajudou a gente, então, doou todo o material, contratou um engenheiro, um arquiteto, com esse trabalho de bioconstrução, e a gente está fazendo em multidão. São várias coisas que precisam, mas é o que a gente começou a fazer primeiro, o que deu pra ir fazendo na frente. Uma das moradores informou que, através das reuniões da comunidade, as melhorias num bairro começaram a surgir. Toda a gente iniciou as reuniões, a escolinha já teve reformas, a gente pediu umas reformas lá, pediu também que tivesse internet, que tivesse um professor pra ensinar, e logo já saiu. A gente saiu, pediu placa também pra escolinha, pra cuidar da escola, criança, e aí, a partir daí, já começou a fluir a negociação e a ter resultado. E todo mundo, o Cantagalha é super bonito, todo mundo está trabalhando junto, com o apoio de todo mundo. Uma das responsáveis pelo movimento informou que o próximo passo é conseguir um receptivo turístico rural, vestiário nas cachoeiras, e o maior sonho da comunidade é ter o calçamento das ruas. Isso, dentre várias coisas que precisa, sim, de muitas coisas, mas o receptivo turístico rural, aqui, está tudo nas atas. O vestiário na cachoeira, o calçamento das estradas, eu sei que é um sonho, mas a gente sonha ainda com esse calçamento aqui no Cantagalha. E a mensagem final para todas as comunidades é acreditar e correr atrás dos objetivos. Eu acho que é acreditar, é acreditar que vai dar certo, correr atrás, unir e acreditar. Falar, não, a gente precisa disso, acreditar mesmo e ir atrás que consegue. Já estava, que a gente montou o grupo, o MUC, assim que a prefeitura ficou sabendo, a outra reunião, eles já vieram participar com a gente, já estiveram aqui. Já se interessaram, já se interessaram, falaram, a gente quer participar e a gente vai também, vamos ver o que está acontecendo para a gente poder trabalhar junto.